Antes que amanheça eu vou jogar o produto na rua Antes que amanheça eu quero ver essa vadia nua Fuma nessa droga só pra ver se a vibe continua Tá vendo essa grife na vitrine ela pode ser sua Nego se eu não jogar eu disfarço a pista tumultua Quando eu passo com a minha tropa essa porra não mete gala Meu mano é um mete bala, cuidado com o que tu fala Não dá do menor estala Quando eu fiz a grana com meus faixas pra não ter estresse Tô tacando fogo nesse racha enquanto ela desce Crime lá na boca, lá na boca o crime rola Menorzinho vendendo droga, matando-o lá na escola Eu nunca dou confiança, essas porra é tudo mula Votaram no Bolsonaro, por isso eu votei no Lula Eu, sigo a risca do meu pai, por isso eu não vacilo pelas ruas da RJ Ela quer me dar demais, é por isso que o coroa tá viciado e comechona Pensei que era sereia, vi que era piranha Ouro lá pra presidente, geral vai comer picanha Só tem essa piranha que tem dentro de você, mostra pra geral você veio pra o que fazer Te levei lá pro meu quarto, tipo comi fumando pac, tá dois ouvindo Tupac, tu disse que usava crack Todos os mano que me rodeia, eles são bandidos Agora faz toda piranha, quer fuder comigo Sente o volume na cintura, era o pente estendido No balha, tropa, desfila com vários fuzil bonito Na base do escrito flutuar Brota de greife, mas dorme no ar Hoje eu vou tacar em tu e na tua amiga Sei que tu gosta muito de surrar Ela quer fuder, na onda do MD Tudo fuma numa G, com a pideira cheia de mel Os balão pra acender, deixei um na orelha Redibo na mistura, desce com Jack de Mel